Entrevista coletiva com a nova contratação do Juventude, coletiva de apresentação do zagueiro Vitor Mendes. Primeira pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Vitor, no esquema de jogo do Marquinhos, o zagueiro participa bastante procurando passes. Tuas características se encaixam com esse modelo de jogo? Boa tarde. Primeiramente, muito feliz de estar podendo vestir essa grande camisa do Juventude. Espero que seja um ano de muitos vitados. Sobre a pergunta, Muck, sim. É um perfil que eu gosto de jogar, que é a saída de bola, ter o controle da bola, estar todo o tempo com a bola no pé. Estar criando bastante, tentando achar que ele passe entreguinha, que é para o volante, na questão de jogar. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Como tem sido os trabalhos com o técnico Marquinhos Santos e o que ele tem exigido do grupo de jogadores nesta preparação? Olha, os trabalhos estão sendo bem intensos, né? Eu venho para cá, aprendo algo novo com ele, né? Eu achava que eu sabia de tudo, futebol, mas eu chego aqui e aprendo todo dia algo novo, né? Acho que o grupo está se encaixando bem, está tendo um bom entrosamento aí. A gente está no caminho certo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Como será a disputa por titularidade com companheiros que são mais experientes, como o Cleberson e o Emerson? Bom para o Dimentute, né? Boas contratações, chego para somar, para brincar pelo meu espaço. São muitos jogos, né? O campeonato gaúcho é um campeonato que exige muito os atletas, então acredito que quando a minha oportunidade chegar, estarei apto para agarrar da minha maneira possível. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneer Gaúcha Serra. Quais são as tuas metas como jogador do Juventude? Títulos em primeiro lugar, vitórias, colocar o clube aí numa situação melhor, brigar em cima da tabela, conseguir títulos. Claro, o nosso melhor objetivo é conseguir o campeonato gaúcho, mas não podemos pensar na final se antes ganhar o primeiro jogo, que nos passa confiança e estriar com o pé direito na competição. Pergunta de Fernando Leonardo, Portal da Bola. Você é apontado como um zagueiro promissor por suas grandes qualidades. Para o torcedor que ainda não te conhece, conta um pouco das tuas características dentro de campo. Sou veloz, um zagueiro com muita velocidade, um poder de reação, uma boa saída de bola, uma boa bola aérea, e o melhor de tudo é correr pela equipe, que é a minha principal característica. Pergunta de Bruno Muck, Rádio Caxias. Em uma parte do jogo treino diante do Próspera, você atuou pelo lado esquerdo. Tens alguma preferência por lado no setor defensivo? Eu costumo jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo já me adaptei muito bem, eu fiz isso muito bem ali no Finguerense, e agora no Juventude, se eu tiver que jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, eu acredito que eu vou corresponder da melhor maneira possível. Tiago Nunes, TV Papo by Bit.com. Que mensagem tu deixa para o torcedor, que não pode ir aos estádios neste ano de calendário cheio com o Brasileirão Série A, Gauchão e Copa do Brasil? Que eles possam mandar energia positiva de casa, né? Sabemos dessa pandemia, o que se passa no país, mas a energia positiva que eles passam para a gente será positiva no campeonato. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Você assumiu a titularidade no Figueirense em um momento de grande pressão na luta contra o rebaixamento. O que essa experiência recente agregou na tua carreira? Quando cheguei no Figueirense, cheguei em uma situação não muito confortável, né? Mas conseguimos sair em adequado momento na competição, mas tivemos o rebaixamento. Acredito que, para mim, valeu muito ali na experiência. Pude mostrar no futebol, mostrar para que eu tinha vindo, e agora me sinto muito feliz. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro, Gaúcha Serra. Imagina que um bom desempenho aqui pode te levar ao time principal do Atlético Mineiro? Um passo de cada vez, né? Hoje eu estou defendendo a escolha de juventude. Claro que eu quero fazer história aqui e mostrar cada vez mais o meu valor. Pergunta de Fernando Leonardo, Portal da Bola. O que te fez aceitar a proposta do Juventude? Projeto, conquista do clube, com tudo que vem apresentando. E agora eu estou tendo essa oportunidade de dar caminhada a esse caminho de vitórias, da continuidade, eles acertam a CLA. E aí E aí E aí